No mundo do trabalho, as mulheres negras sofrem preconceito todos os dias. Nós somos a maioria da população. Por que não somos a maioria nos lugares? Quantas mulheres pretas você convive diariamente? A sociedade insiste em negar que eu não existo. E a forma de mudar isso é tomarmos áreas em que antes não tínhamos, por nosso empoderamento. Não sozinhas. Juntas, de mãos dadas. Não basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista. Pois as vidas negras se importam em todos os locais.